Fala galera do meu canal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Esquiva Falcão Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo importante, tá bom? Vou pedir pra você deixar o like, compartilhar, comentar também que é importante Depois do vídeo vai lá e comenta o que você acha do que eu vou falar, tá ligado? Porque eu vou falar uma coisa muito importante Eu quero agradecer a muitos patrocinadores Havan, KTO KTO é um site de aposta esportiva, muito confiável, um site seguro pra você apostar, beleza? Beleza? Galerinha, vou falar do Ney Dias Porra, de novo Esquiva Ney Dias? Calma aí que você vai saber de tudo, porque eu tô gravando esse vídeo, tá? Porque quando eu fiz o vídeo dele falando dos pais dele A galera veio me criticar Um monte de gente, porra, não vou fazer isso, cara, atleta, vai Não põe fazer isso, vai lutar agora, toca com o Jack Paul e tal Beleza, eu entendi, entendi a de vocês, tá ligado? Agora eu quero que vocês me entendam também, tá? Não vou falar dos pais, não vou falar de nada, entendi, entendi Recentemente surgiu um vídeo dele treinando um vídeo atualizado Ele tava em alguma entrevista na academia, conferência de imprensa Fazendo sombra e fumando, fumando, tá? Galera, quando você diz o Esquiva Falcão é atleta Cara, isso não, não, isso, quer dizer, isso influencia muita coisa Vamos lá, quando o cara falou que eu sou atleta Isso mostra que você é disciplinado Mostra que você é um cara que não bebe, não fuma Tá? É um cara disciplinado, focado Um cara que é exemplo para as criançadas, para os adultos É um exemplo, você é atleta, você é exemplo, tá bom? Cara, o cara pode beber, pode fumar, não tem problema, não tem problema Mas o cara com vontade de férias, se aposentou, beleza Mas no meio do acampamento, o cavalo tá agora com o Jack Paul Tá ligado, Jack Paul? É... No meio do acampamento, o cara fumando, mostrando que é bonito, tá ligado? Mostrando que é bonito e que fuma, tá ligado? Aí você vem comigo me criticar por causa disso também Não, não, aí é sacanagem Aí você tá me pegando no meu pé, tá ligado? Mas tipo, pô, o cara é exemplo para milhares de pessoas E criança também, tá ligado? Vem a criança lá, o seu filho lá olhando Ah, eu sou fã do Neide Dias E o cara tá lá fumando cigarrão, pá Tá nem aí com nada, tá ligado, pô? É esse que você quer ser o ídolo? É assim que você quer ser um atleta assim, tá ligado? Você quer que os atletas sejam esse tipo de pessoas, tá ligado? Eu acho que quando eu falo que você é atleta A pessoa tem que respeitar os seus fãs Tem que respeitar, tem que aparecer Seja, seja, pô, um cara disciplinado Mostrando que... Porque quando você fala que você é atleta É que a sua saúde é boa, você curta da sua saúde Você sabe o que tá fazendo Você não é um cara que é baladeiro Ah, esquivar, mas muita atleta faz isso Faz? Faz, eu sei que faz É errado, é errado Ah, jogador de futebol faz isso Faz, é errado Errado não é certo Se pegar, igual Pegar um campeão, tá? No bar bebendo É errado Nós sabemos que é errado Nós sabemos, tá ligado? Sabemos Pô, mas aí você fala Ah, esquivar Teve até um cara que comentou comigo no Instagram Tá ligado? O que eu falei aí, ó O ídolo de vocês aí Esse é o ídolo que vocês me criticaram Me criticaram pra caralho Por causa desse cara Tá ligado? Desse caso vocês me criticaram E aí E aí, o que aconteceu? O cara aparece fumando aí Aí eu comentei alguma coisa lá Tá ligado? Aí veio um seguidor Ah, mas ele tá fumando A verdinha natural A planta É errado também É errado É errado Que se fosse certo Estava liberado aqui no Brasil Entendeu? Ah, mas tá liberado nos Estados Unidos Tá ligado? Lá nos Estados Unidos Tá liberado Aqui no Brasil Não Entendeu? Entendeu? Então Nós vivemos no Brasil Não vivemos lá nos Estados Unidos Então As leis de lá Não servem aqui A lei daqui não servem lá Então é completamente diferente Beleza? Tem que entender Tá? Mas mostrei que eu não sou contra Você usar o que você quiser usar Eu não sou contra Comigo você faz o que você quiser Com a sua vida Tá ligado? Quem sonhou Pra falar que você pode ou não pode Tá ligado? A vida é de sua Deu a vida Um pra cada um cuidar Beleza? O meu assunto aqui É sobre atleta Porque eu sou atleta Eu sou atleta Eu sei que tem muitas crianças Muitos jovens Ali que Que olha pra mim e fala Pô, eu quero ser igual o Esquia Focão Eu quero ser igual esse cara Então, pô, imagina, velho Eu pareço num vídeo aqui Gravando vídeo Fumando Bebendo Imagina, velho Imagina Completamente errado E eu fico bolado Bolado mesmo Porque Eu sei que ele tem uma Uma parte de fã Tá ligado? Uma galera que acompanha fã Tá ligado? E que Chegaram a me criticar Isso eu entendi Tá ligado? Mas agora Uma crítica Pra ele Forte Nesse caso Eu sei que 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 você Não vão pensar Pô, não Mas o cara é assim mesmo Não, tá errado Ele é assim mesmo Mas é errado O cara é completamente errado Entendeu? Entendeu? Atleta tem que mostrar saúde Quando você fala Pô, eu sou atleta Tem que mostrar saúde Tem que mostrar É... Que você é disciplinado Focado Entendeu? É... Isso é coisa de atleta Não é pegar Ficar mostrando Fuma e tal Não precisa mostrar, velho Não precisa mostrar Entendeu? Pô, porque Quando você mostra Milhares de pessoas Tá vendo Crianças Tá vendo Jovem tá vendo Entendeu? Então você acaba Influenciando Influenciando Pessoa virar Sei igual a você Entendeu? Então esse é Meu depoimento Se você concorda comigo Comenta aí no vídeo Eu concordo Se você não concorda Comenta aí Fala Eu não concordo Beleza? Tamo junto Galera Forte abraço E até a próxima Tchau